A história de um vinho azedo. Temos uma última ceia para o caminho. E o povo come areia e faz beicinho. História de um vinho azedo. 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 Que nos chama nomes feios com carinho. Não nos deram se os janeis chamam de ouro. Não nos uma enxada para matar o couro. E as marchas que fazemos nas avenidas. Não nos tiram as dores. Menos que unam as feridas. História de um vinho azedo. De um vinho azedo. De um vinho azedo. De um vinho azedo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal